Hoje é dia 23 de março, sábado, da quinta semana da quaresma. Estamos chegando ao fim do tempo da quaresma. Como costuma ser dito, a proximidade à linha de chegada indica que chegou o momento de fazer escolhas. No evangelho de hoje fala-se de quem opta por acreditar em Jesus e de quem deseja rechaçá-lo. Peça ao Senhor que ilumine seu coração para acolher a palavra que hoje ele te dirige. Escuta o evangelho segundo João capítulo 11 versículos 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram, O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse, Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuraram Jesus e ao reuniram-se no templo, comentavam entre si, O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Hoje, muitos de nós podem ler esse evangelho e pensar que não tem serventia, pois a maioria de nós é cristão. No entanto, se fizermos bem, o caminho quaresmal. Várias vezes, Jesus nos surpreendeu com suas atitudes e palavras, pois se fôssemos nós no lugar dele, teríamos feito diferente. O mal se abate sobre Jesus, advindo da incompreensão daqueles que não são capazes de vê-lo agir com sinais de Deus. Jesus realiza os sinais para testemunhar a ação de Deus ao mundo, um Deus que muito amou o mundo e, por isso, enviou seu Filho para salvá-lo. Estamos próximos de celebrar o mistério pascal de Cristo. Suplique a Deus a capacidade de alargar a sua compreensão da fé. Nesta quaresma, seu relacionamento com Jesus cresceu, compreendeu novas coisas sobre Ele e sobre você? Essas novas luzes permanecerão após a Semana Santa? Música Música Pode nos surpreender, mas também nós, às vezes, de forma inconsciente, acabamos por nos esquecer dos frutos colhidos na quaresma e após a Páscoa, voltamos a ser como antes e acreditar no mesmo Jesus de antes. Hoje o Evangelho nos pede a tomar uma atitude. Não devemos renunciar às coisas boas que nos alcançaram nesses 40 dias. Devemos integrá-las em nós e no nosso relacionamento com Jesus. Não tenhamos receio de acreditar nele. No poema Ofertas de Anin aos Moços de Cora Coralina, utilizemos essas palavras que buscam uma nova leitura da humanidade, afinal, acreditar em Jesus é ver cada pessoa a partir do olhar da bondade divina. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços, exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil, antes acreditar do que duvidar. Reflita sobre o caminho quaresmal que você fez. Agradeça ao Senhor por esse caminho quaresmal que te permitiu conhecer melhor a Ele e a nós mesmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.